Maçã Mas quem não gosta de dançar com gangos Cangorra, cancóra, cancóra São bumbum lá de madim E aí, mori E basta uma ladada Ou seja, dançando a noiteira com a morena bonita Isso é bom que é danada Senhorita O companheiro, você tá dançando, irmão Cazugando o pescoço da morena Cuidado Põe gai no caminheiro, meu irmão Que o corró vai manchando Nesta puta